Pô, vou chegar em casa, mais um videozinho Antes, deixa o seu like que chegou o cachorro Hum, quem é cachorro? Pede pra galera deixar like no vídeo Deixa o like no vídeo, calma aí cachorro, deixa o like no vídeo Vídeo bom, o like ajuda a espalhar Compartilha com a galera, pega o link, espalha esse vídeo Acho que vai gerar um... não sei pessoal Vai me xingar um pouco ou não, vai me defender, porrada vai comer Vamos ver o que vai acontecer, quer dizer, vocês vão ver Vamos pro vídeo, uou Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo Quer o mic? Sim, pode levar minha vaga aí, tranquilo Cuidado que eu preciso dela pra ir embora, pelo amor de Deus Hoje tá incrível, é cego, é aleijado Patrocina o Teleton hoje aí pra galera Patrocina aí da noite, fome junto Show de minorias Bom gente, vou aqui falar com vocês Hoje eu vim falar um assunto muito bacana, um assunto muito legal de se falar no stand-up Hoje eu vou falar sobre nazismo Primeiro de abril, porra, cara, mentira Vou falar sobre outra coisa, uma coisa muito mais fácil de entender Que foi a galera comemorando a ditadura militar no Brasil Não fiz o menor sentido A galera comemorou a ditadura militar Alguém aqui comemorou a ditadura militar? Não? Abaixa a M16 É, porque assim, eu achei muito lógico, eu não entendi, cara, eu não entendi A galera comemorar a ditadura militar foi uma coisa que até hoje não entrou na minha cabeça A galera, acho que do Bolsonaro, vocês estão muito loucos Engraçado que eles criticam a ditadura do Maduro, de Cuba, com razão Mas ditadura nunca é boa, de direita ou de esquerda é ditadura Não se comemora a ditadura Ah, dos inimigos não pode, as que eu gosto, pode, não? Porra, que posicionamento é esse? É a mesma coisa do cara falar Eu sou contra gay Mas pau de amigo eu chupo, tá tranquilo Porra, faz um menor sentido A galera tá comemorando as paradas muito sinistras no Brasil Daqui a pouco o negro vai comemorar gol do Alemanha, sabe? Porra, vai comemorar a vitória da Argentina, sei lá Ou uma coisa mais esquisita ainda, a volta do programa esquenta Sei lá, Bruno, mas eu não sei As pessoas estão muito loucas, cara As pessoas estão acreditando em umas coisas que não fazem o menor sentido, cara Que é impossível de acreditar nos dias de hoje, sabe? Ah, ditadura não existiu Ah, Bolsonaro é um bom presidente No PT não tem ladrão Quer dizer, umas coisas, cara A gente não entende Como é que vai entender uma parada dessa? Eu acho que, na verdade, o negro não se ligou Acho que deram um recado Quando a chapa começou a esquentar politicamente no Brasil Alguém falou Gente, a população tem que se unir, cara É preciso militar mais Alguém entendeu? É preciso mais militar Aí deu essa merda aí, sabe? Que tá assim até hoje Mas eu achei legal a sociedade se organizando Teve muitas críticas e tal Teve até uma editora, cara Ela fez uma parada que eu achei interessante Que ela deu super descontarços, assim Em livros sobre a ditadura Que é pra informar a galera e tal Não sei o que Eu, tipo assim Eu, no enxergo, não comprei o livro Obviamente Porque não tinha em braile Eu fiquei fodido ali Ah, censura contra o cego aí Nessa parada e tal Mas eu comprei pra presentear Entendeu? E eu preferi escolher logo um livro Que fosse bem legal Comprei um grandão de capa dura Assim e tal Bastante informação sobre a ditadura Que é pra abrir a cabeça das pessoas Eu falei, cara Olha aqui, cara Aqui, ó Arrachei, vem, né? Procurei alguém que não acreditasse Houve golpe em 64 no ovo? Cara, não houve Peguei aqui, cara Aí dei na cabeça dele Falei, agora houve Tá vendo? Como é que no ovo? Fiquei muito maluquice As pessoas estão muito loucas As pessoas estão comemorando a parada E é óbvio que a ditadura existiu A ditadura existiu E as sequelas da ditadura estão aí até hoje Até hoje a gente sofre com as coisas Que surgiram na ditadura Censura Morte O Caetano Veloso Então, assim É O Caetano Veloso é muito difícil de entender, né, cara? E aí, Caetano? Como é que tá as coisas? Ele é alguma coisa? Tá fora da ordem Fala, caralho Caetano, você fica esperando uma ação dele Ele fica tranquilo Fala, aí, Caetano O pessoal falando ditadura aí Vamos pra cima deles Ele, mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Vai chupar um joelho, Caetano Pelo amor de Deus As pessoas falando a merda atrás da outra É muito maluco Porque as pessoas têm que se conscientizar Depois é isso que eu tô fazendo aqui hoje Brincando com vocês Falando Eu não poderia estar fazendo na época da ditadura, sabe? Dando uma opinião Poderia estar aqui Aí vem um cara do nada aí Do governo Me pega Me leva pra não sei aonde Me cega Deus me livre de uma coisa dessa Deus me livre Eu não posso, cara Duas vezes, não Pelo amor de Deus Caraca, é uma só O que é muito maluco, cara Eu não sei O cara, ele foi na história Pegou uma data sinistra Que aconteceu uma parada Uma atrocidade grande E resolveu homenagear Fazer um feriado Pelo amor de Deus E logo no final de março, né? Eu não vou me espantar Isso daí Daqui a pouco o Bolsonaro chega E fala Ó, dia 29 de março agora Devido a um grande acontecimento Vai ser feriado nacional da família Nardone Vai ser uma festa Chama a criançada Vamos lá, pessoal Vamos lá Faz o menor sentido, cara Porque a gente sabe, sim Que o Bolsonaro Ele é dado a homenagear Instituições duvidosas, né? Ele faz um pouco isso Com milícia Né? Ditadura O Palmeiras E assim Mentira Sacanagem O Palmeiras é um grande clube Tem uma grande torcida Inclusive a mancha verde, né? Que obviamente a mancha verde Não tem nada a ver com o Bolsonaro A mancha que ele curte é de sangue E... Eu acho engraçado As pessoas... Ai, galera Olha o pô A petralhada tá aí Tá vendo? O pessoal Ele fica me chamando de petralha Não sei o quê Tá maluco Petralha Eu odeio a cor vermelha Nunca usaria E... Essa eu não entendi Eu acho, cara Eu acho que independente Vocês são fodas, né? Assim que o cego descobre Como que ele saiu de casa Porra, crente que tava de porra Verde, sei lá Mas é complicado Eu acho que na verdade O mais importante, cara Independentemente da orientação ideológica Que cada um tem Direita e esquerda É a gente não cair nesse abismo Dessa guerra ideológica E poder defender umas coisas Que são indefensáveis e tal Porque eu acho que existem Umas forças trabalhando Pra que as coisas ruins Que aconteceram no passado Voltem, sabe? E a gente Tanto da direita Como da esquerda Acho que a gente tem que se unir Pra essas coisas não acontecerem Eu acho que essas forças Que tão trabalhando Pra que as coisas ruins do passado Voltem nos dias de hoje Elas tão tendo muito sucesso, cara A prova disso É isso aí, ó A volta do Sandy Júnior Gente, obrigado Valeu, brigadíssima Valeu, tem junto Valeu, seu olhão pra trás Maravilhosa Valeu, opa Só cuidado aí com a survie Porque se eu ficar surdo, fudeu Senhoras e senhores E agora? Agora nós vamos encerrar a noite Vem todo... Meu povo Por ter chegado até aqui Chegou e não deixou seu like Deixa seu like É muito importante Compartilha Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Vai vir muito mais vídeo De stand-up aqui no canal Sobre diversos assuntos Assuntos espinhosos E assuntos mais tranquilos também Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Espalha E ditadura nunca mais